Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 7 de dezembro de 2020, na descrição vocês vão encontrar o link para essa matéria aqui, presta atenção gente. Bandido que matou o PM durante assalto acaba de ser preso, vamos lá, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, não esquece de apertar as notificações ao se inscrever, na descrição tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta de seus trabalhos, seja um apoiador e um colaborador, lembrando que todos os domingos às 21h as nossas lives, tá bom? Vamos lá gente, ó, informações dão conta de que o homem responsável pela morte do policial militar de Rinaldo Cardoso acaba de ser preso pela polícia militar, nas redes já circulam imagens do bandido sendo preso, aqui tem a foto para quem quiser conferir, né, tem fotos aqui, O policial militar e vereador eleito no Rio, Gabriel Monteiro, desabafou sobre a prisão do meliante, presta atenção. O vagabundo desgraçado do assassino do nosso herói Cabo Cardoso acaba de ser preso, ficou com medo de ser morto e se entregou. Olha o detalhe agora gente, uma coisa que o Gabriel Monteiro vai expor aqui, aí que você vai comemorar, você fala, pô, foi pego miserável, né? Pois é gente, eis a grande questão, prisão hoje parece que é o contrário de punição, olha só. Agora na cadeia ele terá alimentação, segurança, auxílio advogado grátis, não poderá trabalhar forçadamente, terá o direito de diversos saidões, visita íntima, ser considerado vítima da sociedade. Vocês entenderam aqui gente? O cara é preso, foi preso, né, o cara se entregou com medo de ser pego. Aí você fala, graças a Deus, vai pra cadeia. Pois é, parece que cadeia não é mais sinônimo de pagar, né, pagar pelos seus crimes, parece que é pra receber pelos seus crimes. A esquerda é perversa, são eles que garantem essas merdas, vocês viram algum clamor e manifestação dos direitos humanos? A pergunta. Dos partidos socialistas? Tá aqui a matéria, né, aí tem o print da fala dele aqui. Gente, para e pensa um pouquinho, cadeia hoje, não tem sinônimo de hotel? Não parece um pouquinho, né, o Siqueira Júnior, quando ele ainda era de Alagoas, que eu era na Paraíba, ele, né, costumava ter os repórteres que lá na delegacia vi os caras que eram presos, né, e entrevistava. E uma das entrevistas do repórter lá, perguntando pro cara o que ele tava fazendo lá, disse, não, eu assaltei, né, eu assaltei, eu tô aqui porque eu assaltei, agora eu vou, né, comer um pouquinho de graça, dormir ali um bocadinho de graça, e daqui um dia eu estou de volta na rua. Aí, quando a coisa apertar um pouquinho, que faltar dinheiro, eu vou lá, faço outro assalto, volto pra cá de novo, como de graça, durmo de graça, a maravilha de graça, e depois saio de novo. É isso que tá virando as nossas cadeias brasileiras hoje. Isso é prisão hoje no Brasil. A prisão, gente, antigamente o cara tinha medo de ir pra cadeia, hoje o cara quer ir pra cadeia. Porque, ó, na cadeia você tem comida de graça. Na cadeia você tem dormida de graça, água, banho, sabonetinho, tudo de graça. O cara não é obrigado a trabalhar na cadeia. E ainda tem as saídinhas de Natal, de Corpus Christi, a Páscoa, pai, mãe, avô, saídinha do desavô, do tataravô, tem saídinha pra tudo, o cara vive, parece que o cara tá num hotel, vai, volta, vai, volta. Você vê, o cara se entregou com medo de ser morto. Aí vai ter advogado de graça, né, a vítima da sociedade, porque, coitado, meu Deus, olha o seu policial, eu matei, mas é porque eu sou vítima da sociedade, eu não tive... E vai começar. Você vê, o interessante é que o cara lá, o João Alberto, que foi morto no Carrefour, repetindo, os caras que mataram ele tem que serem punidos, o crime é bárbaro. Isso é um fato, o crime foi bárbaro. Mas a esquerda comprou a narrativa em defesa de um criminoso. O cara batia em mulher, o cara era foragido da polícia. E eu sempre repito isso aqui, que o cara era tão covarde, tão covarde, que o pai segurou a mulher pra ele bater. Eu acho que das covardia ainda é pior ainda, é o covarde do covarde. Eu acho que o pai segurou ela, porque eu acho que ela deu nele, né, deu peia nele, acho que ele falou, segura aí, pai, que eu tô apanhando aqui. Acho que ele pediu socorro, pai, eu tô apanhando, me ajuda. Aí o pai dele foi lá e segurou ela, aí ele... É o tecido, né? Mas enfim, o cara foragido da polícia, envolvido com entorpecente, um monte de coisa. Pronto, tava aí os direitos dos humanos pra cima e pra baixo, apedrejando tudo, destruindo tudo. O engraçado é que o cara era praticante de tudo aquilo que essa esquerda que o defendia era contra. É contra a violência da mulher, contra a mulher, Mas tava defendendo um cara que violentava, espancava covardemente a mulher. E por aí vai. Agora, um policial é morto. Ninguém fala nada. Todo mundo calado. Por quê? Porque esse policial perseguia bandido. E bandido é defendido por essa turma do PSOL, do PC, do B, do PT, da esquerda. Se você tem saídinha hoje, advogado de grátis, sombra e água fresca na cadeia, é graças a esses partidos de esquerda. Sabe o que é engraçado? Você não tem emprego, cara. Eu ganho pouco. Mas se eu não pagar as minhas contas e você não correr atrás de alguma coisa aí pra pagar as suas contas, você não come, você não bebe, você não dorme. Eu moro de aluguel. Se eu não pagar aqui, ó, vou pra rua. Mas o bandido não, gente. O bandido, ele é sustentado por mim e por você, que tem que correr atrás pra trabalhar, pra poder manter o que a gente tem. Ainda tem que manter a vida de um camarada desse. Advogadozinho de graça. Visita íntima. Visita íntima. Tchaca, tchaca, nabu, tchaca, raga, tchaca, raga, tchaca. Tá lá. Visita íntima. O camarada tem o direitinho. Dá uma afogada no ganso. Enquanto eu e você tamo aqui ralando pra caramba. Você não tem emprego, tá procurando. Feito doido, é pra cima e pra baixo. Eu tô aqui feito doido, trabalhando pra ver se no final do mês consigo manter as contas em dias. Vamos bater palma pro pessoal da esquerda. O policial é morto? Ninguém fala nada. O bandido que matou o policial é preso? Vira vítima da sociedade. Com regalias e tudo mais. A família desse policial que morreu. O que que eles vão... Cadê a... Cadê o pessoal da esquerda? Pra ir lá, gente? Consolar a família como fizeram? Com a mulher do... 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 Do João Alberto? Não foram lá? Ai, meu Deus. Tadinha. Cadê agora? Um criminoso mata um policial. Ora, toda a vida importa? Ou só toda a vida que interessa a eles é que importa? Canal Brasil Notícias. Fui. Tadinha. 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 Obrigado.